Rápido, rápido, para não perder o Trilegal Tia Especial Japoneses. Nissan Kicks, caminhonete Honda, e no perêmio principal, uma baita Hilux Cabine Dupla, mais uma tremenda Mitsubishi Cabine Dupla. Trilegal Tia Especial Japoneses. É só carom do Japão. E não dá pra perder. E não dá pra perder. E não dá pra perder. Obrigado.